Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos conversar sobre o uso do dicionário. Você já usou um dicionário? Conhece como é? E sabe por quais motivos um dicionário pode ser útil para você? Vamos começar por conhecer como é organizado um dicionário. Um dicionário reúne um significativo número de palavras de uma língua. Essas palavras são organizadas em ordem alfabética. Um dicionário pode ser bilíngue, em duas línguas, como dicionários de inglês e português, por exemplo, ou em uma língua somente, como, por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, que é sobre o qual vamos comentar hoje. O dicionário é o livro no qual podemos encontrar duas importantes informações sobre as palavras. Sua grafia correta, ou como se escreve corretamente uma palavra, além de seu significado ou significados, pois uma palavra pode ter dois ou mais significados também. Vamos ver alguns exemplos? A palavra banco, por exemplo, vamos ver alguns dos seus significados. Acento estreito de madeira, cimento, ferro ou plástico, com ou sem encosto, geralmente para várias pessoas. Outro significado é esse. Acento para uma pessoa, redondo ou quadrado, sem encosto, com três ou quatro pés, banqueta, mocho. Outro significado possível é balcão de loja. Também temos mesa de trabalho, comprida, rústica, para marceneiros, carpinteiros, serralheiros, bancada. Ou também instituição financeira que tem como atividades principais receber depósitos de dinheiro em conta corrente, efetuar empréstimos, aplicar capitais, efetuar cobranças, operar no mercado cambial. Também temos local em hospital, onde se conservam componentes orgânicos, como sangue, córneas, esperma, pele, para uso em transfusão, transplante, enxerto. E também temos elevação de areia ou coral no fundo do mar, que, na maré baixa, às vezes aflora a superfície. Vocês virão quantos significados diferentes uma palavra pode ter? Além disso, como já falamos, às vezes temos dúvidas em como escrever uma palavra. Vamos ver alguns exemplos? Se você quer escrever, por exemplo, não gosto de giló, você se lembra se giló começa com j ou g? O dicionário é útil nesse momento para descobrirmos sobre questões ortográficas, ou seja, questões ligadas ao modo oficial de escrever as palavras da nossa língua. Sim, giló se escreve com j. Veja como achamos em um dicionário. Giló, planta herbácea anual da família das solanáceas, provavelmente nativa da África, muito cultivada no Brasil, de ramos tomentosos, flores brancas em racemos e frutos babáceos comestíveis de sabor amargo. Giloeiro. O fruto dessa planta. Em outras situações, não temos muita segurança sobre como falar uma palavra, e uma única letra pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se você quer relatar sobre uma experiência na qual um corante ficou retido em um papel, o papel absorveu o corante ou o papel absorveu o corante? E então, como você escreveria? Vamos descobrir? Absorver. Absorver. Como na ação osmótica capilar química solvente. E então, qual dessas duas opções você escolheria? Absorver ou absorver? Sim, o papel absorveu o corante. Vocês observaram que, quando buscamos pela palavra, ela vem com um ou mais significados escritos na sequência? Cada palavra no dicionário possui seu verbete, que tem diferentes informações, como a divisão em sílabas, a classe da palavra, além dos possíveis significados e exemplos de uso relacionados à palavra em questão. E agora, vamos exercitar. Procure no dicionário palavras cujo modo de escrever lhe traga alguma dúvida. Ou mesmo, busque aquela palavra que você já ouviu falar, mas ainda não conhece o seu significado. Bons estudos e nos vemos no próximo encontro. Até lá! Tchau! Tchau!